Estou sendo atacado por espíritos. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Me ajuda, pelo amor de Deus. Muitas pessoas têm esse problema. O que eu posso fazer? Transformou a minha vida completamente. Quando eu recebo essa pergunta, eu recebo demais pessoas falando que estão passando por situações, e aí a gente começa uma espécie de CSI, é uma avaliação. Porque aqui nós não somos fundamentados no eu acho, ah, porque isso, porque aquele disse, porque aquele não disse, não. Aqui nós todos somos embasados em fatos, temos argumentos. E se você quiser me criticar por isso, fique à vontade. Bom, quando a gente fala, então, de um ataque espiritual, existem vários motivos que podem ocasionar isso. Primeiro, uma pessoa que tem uma baixa vibração muito grande. Ah, a pessoa que fica pensando coisa ruim, que fica mal dizendo os outros, que fica fofocando da vida dos outros e etc. Tudo nesse aspecto. Uma pessoa que tem um karma muito grande de outra existência, porque às vezes pode ter um espírito que tenha muita raiva de você, de algo que você tenha feito, ou sem você ter feito nada, uma raiva injusta, e essa pessoa tenha te encontrado e por conta disso queira te atrapalhar, queira prejudicar a sua existência. E também pode existir um obsessor vivo. Mas como para um obsessor vivo? Uma pessoa que tenha uma má intenção com você, e, portanto, ela instale na sua casa, ou no seu ambiente, ou em você, alguma coisa para realmente te atacar. Esses são alguns dos fenômenos que podem acontecer. E aí eu digo que a gente tem que identificar a infiltração. Por onde que está vindo esse ataque espiritual? Qual que é o motivo? Qual que é o fundamento? Para a gente saber se dá para a gente tomar uma atitude, ou se essa atitude vai ser algo paliativo, que vai diminuir os reflexos, mas não vai extingui-los. Porque a gente trabalha com a lei do merecimento. Se você merecer passar pela dificuldade desse ataque espiritual, esse ataque espiritual ele deve prevalecer, porque ele vai ser bom para a sua evolução, para o seu crescimento espiritual. Beleza? Então, quando a gente fala da questão dos pensamentos negativos, da vibração muito baixa, dessa energia mais densa, quando aquela pessoa cessar essa atitude, esses espíritos que te atacam, que atrapalham a sua vida, eles não vão mais ter a fonte de energia que supra eles para eles continuarem atrapalhando a sua vida. Consegue entender? Você está criando a munição para eles poderem utilizar contra você. Você mesmo está gerando aquela energia que alimenta eles, que faz com que eles tenham forças e continuem atuando na sua vida. Você tem que interromper esse ciclo. Você é o início dele. Começa. Tudo deu errado. Já aconteceu comigo. Eu já recebi alguns obsessores aí de presente, né? Depois de uma vida pública aqui na internet. Já recebi. Graças a Deus, estou mais estruturada nos dias de hoje. Mas, o que que acontece? O espírito vem, te prejudica. Ele te prejudica. Você, caraca, como que pode? Muda a sua reação. As coisas acontecem, mas você tem a opção de reagir bem ou reagir mal frente a elas. Se você sempre reage mal, reage bem. Meu computador quebrou. Quebrou. Vou consertar. Poxa, é um instrumento de trabalho. Sem o computador eu não dei o meu dinheiro. Eu preciso do meu computador. Eu necessito dele. Quebrou o computador. Eu não tinha dinheiro para mandar o computador para assistência. Eu peguei o celular e pesquisei. Como consertar o computador. Vou e conserto. Vou e arrumo. E vou fazendo os meus por ali e por acolá. E sempre tendo a esperança de que eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou fazer e vai acontecer. Deixar de ser vítima e começar a agir como a potência da sua vida. Porque se você se vitimizar ou ficar irritado por conta de uma circunstância, aceitando ela, você não vai conseguir modificá-la. Então, mudar essa postura faz com que esse tipo de obsessão se extingua de qualquer maneira. E aí você não vai mais ser atacado. Ok? Beleza. Esse é o primeiro. Agora, o segundo. Agora, quando é uma obsessão kármica. Se você tem uma dívida kármica para executar com aquela pessoa, aí é um pouco mais complicado de você conseguir desatrelar. É possível? É possível. É mais difícil. A recomendação é, vai no terreiro, desobsessão, descarrego. Para a gente conseguir fazer um trabalho melhor. Não tem como. Começa também a trabalhar essas brechas que você dá, que são os pontos de infiltração. Esse espírito consegue se atrelar a você a partir de alguma coisa. Às vezes não precisa ser necessariamente em você, às vezes com as pessoas que estão na sua casa. Porque aí ele consegue interferir na sua vida. Ele quer te atingir, ele quer te atingir quem está perto de você. Para doer em você. Ok? Então aí existe todo um trabalho. E como que você pode fazer? Alfazema, vela de anjo da guarda, defumação, banho de ervas. E estrutura para você poder combater essa energia. Porque aí você tem que combater, literalmente. Você não está extinguindo uma energia que nem no anterior. Extinguindo uma energia para matar de fome, né? Nesse aqui você tem que combater essa energia. Porque esse espírito lá, ele está alimentado de outra coisa. Ele tem outra fonte que o sustenta. Ele precisa que você abra uma porta para ele criar essa ligação. Para ele não sair dali. Mas ele tem algo que o sustenta. Então você tem que pensar assim, tenho energia negativa aqui, e eu vou gerar uma positiva aqui. Porque eu gerando essa positiva, elas duas se anulam. A positiva vai com a negativa, ela se anula, fica neutra. Aí você emana mais energia positiva para tentar fazer com que o ambiente fique mais up. Fique melhor. Ok? Fez sentido para você? Se fez, deixa um coraçãozinho aqui para mim nos comentários. Tá bom? Agora, na terceira, né? Quando existe uma pessoa que está tentando influenciar. Gente, em 99% das vezes que eu vi esse tipo de fenômeno acontecendo. Gente, eu vi muitas vezes, tá? Diga-se de passagem isso acontecendo. Quando é uma pessoa que tem inveja de você, ou que tem raiva de você, e que quer te prejudicar, e que quer te atrapalhar, ou é um colega de serviço que quer o seu cargo, essas pessoas sempre te dão algo. Elas te dão algum presente, te dão algum objeto, qualquer coisa. Elas te dão uma roupa, um colar, um brinco. Não importa o tamanho, um lápis. Não importa o valor daquele objeto. Desde que ele não seja de plástico, tá bom, gente? Porque objetos de plástico não carregam energia. Mas, via de dúvidas, né? Até esses objetos de plástico se desfaz, tá? Então, assim, quando a gente recebe esse objeto, esse objeto é o ponto de infiltração. Ou esses objetos. Porque muitas das vezes, essas pessoas mandam várias coisas pra você se apegar a essas coisas, e aí depois você ficar refém daquilo. Você querer aquilo com você, mas isso é o que tá atrapalhando a tua vida. Por quê? Porque eles utilizam isso de ponte pra conseguir se ligar a você, e conseguir colocar em você. Conseguir implantar em você toda a energia que precisa pra te desestruturar. Então, eu tenho na minha casa um colar que ganhou. Miga, joga fora. Joga fora, taca fogo, se for uma roupa... Se desfaz. Se desfaz daquilo. Não fica com aquilo. E eu não recomendo que você dê isso pra outra pessoa. Porque pode se subentender que você está entregando aquela demanda pra aquela pessoa. Não, simplesmente jogue fora. Trate aquilo como um nada. Pra que aquilo não interfira a outra pessoa. E aí aquilo vai ficar no meio ambiente, e no meio ambiente aquela energia vai começar a se dissipar. Ok? Então, são esses, assim, alguns dos fundamentos pra que você consiga se proteger dos ataques espirituais. Lembrando, gente, que banho de erva, vela de anjo da guarda, vela pra eixovo, firmeza pra pombagira, todos esses outros trabalhos, assim, defuma a casa, colocar cânfora na casa, tal, tudo são coisas que são super válidas pra você conseguir se proteger e também interferir na intensidade desse ataque espiritual. Porém, eu estava aqui querendo falar do foco, do ponto principal. Não falar de coisas paliativas, mas sim de falar de soluções. Tá bom? Gostou desse conteúdo? Dá um like aí pra mim. Não esquece de se inscrever e de mandar esse vídeo pra algum amigo que precisa, viu? Que tá tudo dando errado na vida dele. Não esquece de acessar aí o meu curso Tudo Sobre Umbanda.com pra você conhecer a Umbanda que mudou a minha vida. Muito axé! E aí E aí